E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da FX7 aqui no canal. Mais um vídeo de batalha de guildas AGVG que eu espero muito mesmo que vocês gostem. Mas antes de eu começar aqui, vocês já sabem, eu peço, curta esse vídeo pois ajuda demais o canal. Além disso, inscreva-se, ative o sininho pois colabora demais com o crescimento também do canal, beleza? A guild oponente é o Pyboys, meu Deus do céu, que nome? Ok, deixa pra lá. Então eu faço os ataques, explico pra vocês o porquê estou usando as personagens e espero muito que vocês divirtam-se. Então simbora. Prontinho pessoal, primeira defesa aqui é a Bastilha. Em cima eu acho que é bem tranquilo, então eu vou aqui com a Amid, mostrando bem rápido pra vocês, ok? Vou também com o Ludwig, aí eu já consigo dar um cleave. E se sobrar alguém em vivo, Challenger Dominiel, olha só, voltando a bonitona depois de tanto tempo. Já aqui embaixo, eu vou com a Maluca, ok? A Bruxa Espinhadeira Iruzzeria. E pra fechar aqui, a Capitã Lende Marinha, é isso aí, Lende Capitã da Marinha. Beleza? Então eu acho que dá pra brincar nessa defesa, simbora. Nossa, Angélica rápida? Sério mesmo, Angélica aí de gelo bem rapidinha. Sou Barney de Alves. E pra fechar... Pronto, deu bom. É um combo bem legal com a Challenger Dominiel. Apesar de que o equipamento exclusivo que eu tô usando, não... Muda muita coisa, sinceramente. Bora lá. Tá de acordo. E aqui? Eu só preciso que a minha Kenji dê um tapa. Tipo, é só um tapa. Ok. Vocês entenderão o que que eu fiz aqui. Olha só. Lembra que eu falei, só preciso de um tapa dela? Pronto. Pronto. Esse time, ele é bem tanker. Pra cair, realmente é... É meio difícil. Só que essa penalidade pegou de jeito ali. Acabou. Agora sim, acabou. Pronto. Bem tranquilo, né? Como uma fica no Imortal, a outra aumenta a defesa e tal. Então, foi um ataque bem tranquilo. Vamos para o segundo ataque. Pronto, pessoal. Segunda defesa. E é o seguinte. Aqui em cima eu vou de Doris. Vou com o ML Coasa e também a Rayon. Vamos lá mostrar status. Doris. Ok. ML Coasa. Aqui no caso dele... Ah, tá. Tá com Polaina. Beleza. ML Coasa. E também aqui a Rayon. Faz tempo que eu não uso a Rayon, mas ela é boa pra essa defesa. Então aqui, ó. Coloquei Portrait. Eu espero que os oponentes tenham vida... Vocês entenderam? Pra que eu possa fazer o ataque normalmente. Embaixo, minha Baniel. Ela é um pouquinho lenta mesmo, propositalmente e tal, ó. 239 porque as últimas vezes eu fui trollado por Lilias. Coloquei... Eu colocarei Zahack e Strasse também aqui, ó. Zahack. Deixarei símbolo mesmo e Strasse. E é isso. Bora lá. Em cima é super preocupante. E embaixo também. Então aqui... Eu tenho que tomar cuidado por causa disso, ó. Tá vendo? Já tomei no rabo. Vê se eu consigo clausar algum dano aqui. Não estou com o buff. É. Aqui já deu tudo errado. Eita. Maravilha. Pior que se eu conseguisse matar a... O próprio céu controlou aqui a velocidade do time oponente. É, vejamos agora. Porque essa estrela ignora, resiste e a minha Rayon não tem muita vida. Deixa eu ver o cooldown da Rayon. Puxar a própria Doris. Eu acho que existe a possibilidade. Deixa eu ver. O Auri trollou bastante. Ela tem 22k de vida. Ele soltará skill 3, né? Então beleza. Eu deveria ter colocado talvez outro artefato. Não tenho certeza. Nossa, mas... Semi-Alicral tá batendo muito. Quando eu falo muito, é tipo muito mesmo. Pior é que eu tô com medo de bater na outra agora. O artefato ali trola. E meu medo está nele. Eu vou no... Eu vou no... Eu vou no crau. Vim que você está de vida. Mas ela tá batendo muito. Essa apocalipse. Mas ela tá batendo muito, essa apocalipse. Eu vou no crau. Eu vou no crau. E você não tem medo. Ah... Não! Apenas que você não acha muito. Eu não tenho o apoio no meu dia. Eu me enxergo. Não acredito! Ah! Você é o próximo lado? Puxa lá. Você quer o jogo? Não acredito. O que? Não acredito! Virou! Hayon virou o jogo! Boa! Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Então aqui, ó. A gente puxar aqui mesmo, tá, gente? Ah, e agora é que complica, porque a... O que é o nome dela? A Karina pode virar o jogo sozinho. E ela realmente pode virar o jogo. Eu preciso matá-la que aí eu consigo ganhar. Beleza! Consegui ganhar agora, gente. Nossa, ainda bem. É o quê? Pronto, deu certo. Mas a de cima foi assim. É... Veloz e Furioso, né? Missão Marte. Foi complicado, a Hayon virou realmente o jogo. Eu tô impressionado com isso. É. Bem que a minha tá equipada desde sempre. Só que não é mais aquela Hayon de antes que derrubava um tanker ou um personagem mais papel facilmente. Beleza, vamos para o terceiro e último ataque. Pronto, pessoal. Terceira e última defesa. E é o seguinte. Eu vou com Lua. Olha aqui, a minha Lua. Ok, belezinha. Vou com a Challenger Dominiel. E também o Comandante Pavel. Olha só. Beleza. Já embaixo, eu vou de Doris. Vou também com o ML Presto, Haste e também a Candy. Olha aqui. Beleza. O ML Presto. Ele é lentinho mesmo, é só pra dar um suporte. E por fim, a Candy. Eu acho que dá pra brincar dessa forma. Bora lá. Vocês entenderam, né? Temer de almoço e acabou. Pronto. Bem rápido aquele SID. O Anticrítico sempre funcionando, né? Obviamente. Aqui. Ele não acerta crítico. Isso é bom pro meu lado. Quebra de armadura ali. Troll. Mas tem um porém, né? Lembre-se que tem um ML Haste aqui, ó. Foi tudo friamente calculado. Não, vamos ver que você... Eu amo usar o MLH, pena que ele realmente não é tão usável quanto deveria. E pra fechar aqui, o skill 3 da Candy. Pronto! Deu certinho, a ordem realmente foi boa. MLK em defesa não é bom não, tá gente? Bom, é isso. Terceiro e último ataque concluído com sucesso. Aquela com a Rayon eu realmente achei que perderia, mas consegui ganhar, o que é bom, né? Vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.